Olá galera, tudo jóia? Aqui quem fala é o Antônio e hoje nós vamos para a nossa 12ª aula do Blender aonde nós falaremos de duas ferramentas. Essas duas primeiras ferramentas, na verdade, eu diria que ela é um composto, né? Essa primeira... vamos falar um pouquinho sobre esse composto. A primeira ferramenta é a ferramenta de unir ou fazer join de elementos, né? E se nós realmente precisamos aí de fazer a fusão ou a junção de objetos, nós também precisamos fazer a separação desses objetos, né? Então, consequentemente, essa segunda ferramenta é a ferramenta de separar. E por final, esse aí é o composto que eu falei, né? Por final nós falaremos sobre a ferramenta de Bevel, que seria a ferramenta de chanfro, é a ferramenta que ela pega aí uma borda, né? E torna essa borda arredondada, né? Ela vai ficar mais esférica ou você vai reduzir esse ângulo reto aí para um ângulo que é um pouco mais arredondado, beleza? Nós já temos aqui o Blender aberto, como de costume, né? Eu quero... vou selecionar aqui todos os elementos, mas... Antes de mais nada, eu quero ativar aqui a visibilidade do meu cursor para que vocês possam acompanhar também, né? Então, o texto aqui eu amplio a 150, beleza, né? Então, agora eu pressiono aqui X, uma vez que os meus elementos já estão selecionados, excluo todos. Shift A, vou adicionar aí um cubo, já tenho o meu cubo que geralmente é esse elemento que a gente começa a trabalhar. E, na sequência, eu vou usar o que nós já falamos em aulas anteriores, vou colocar o link aí para vocês. Olha, G, que é arrastar, né? Em Y, e eu quero que ele se desloque menos 2. Então, ele deslocou, né? Em Y, né? Menos 2 aí no nosso plano. E agora eu vou adicionar um outro objeto. Lembrando, como na aula anterior a gente falou do cursor, Shift A, né? O meu objeto, ele realmente, ele é inserido, né? Aonde o meu cursor 3D está posicionado. Então, agora nós temos dois elementos. E eu vou selecionar todos eles. Então, uma vez que eles estão selecionados, eu tenho acesso aqui ao botão de unir, né? Que é o Ctrl J. Então, eu vou clicar aqui também, ó. Cliquei. Então, nós temos agora um único elemento. Porém, né? Se nós entrarmos aqui em edição, nós sabemos que ele é composto, né? Desses dois, desses dois cubos. Então, uma vez que eles estão fundidos, né? E eu preciso fazer a separação deles, aí entra, né? A seleção, a seleção linkada, que eu também já mencionei. Então, nós colocamos aqui seleção de face. Eu seleciono uma face. Pressiono o Ctrl L. E eu seleciono todo o meu objeto. E a partir de agora, eu posso desmembrá-lo, né? Mas, na verdade, eu não desmembrei, né? Se nós sairmos aqui do modo de edição, eu ainda tenho... Opa! Eu ainda tenho os dois objetos. Eles estão juntos. Eles fazem parte do mesmo objeto. Então, eu vou dar Ctrl Z aqui, né? Eles ainda fazem parte do mesmo objeto. Vou entrar em modo de edição. E aí, eu seleciono uma das faces, né? Seleciono uma das faces. Com o nosso Ctrl L. Selecionei todo esse objeto. E agora, eu pressiono o P. Que é o quê? Que é fazer a separação desses dois objetos. Então, separei, né? Então, esses dois elementos já não fazem mais parte do mesmo objeto, ó. Se vocês observarem aqui, eles já estão separados, né? Então, eu posso... Opa! Estou em modo de edição. E é interessante lembrar que quem ficou selecionado, né? Assim que eu fiz a separação, é o remanescente do objeto. E não aquela parte que eu separei. Então, olha. Ops! É porque eu tenho todo ele selecionado, né? Vou ver. Então, se eu selecionar aqui o Ctrl L, né? Ele sim está separado, certo? Então, se eu sair do meu modo de edição, né? Tem aqui... Eu tenho um objeto, né? Tá aqui, entrei em modo de edição de novo. Aqui eu tenho um objeto e aqui eu tenho outro objeto, né? E eles estão... Eles são realmente... Eles não fazem parte, né? Do mesmo componente, tá? Seguindo para a nossa segunda ferramenta, né? Que eu falei. Que é a ferramenta Bevel. Bevel Tool. Na verdade, eu vou excluir aqui esse meu elemento, né? E aqui eu tenho o meu cubo, né? Eu posso... Para usar a ferramenta Bevel Tool aqui, né? Eu vou desloquear ele um pouquinho para cá. Eu entro em modo de edição, né? E aí eu quero selecionar, né? Todo o meu cubo com a letra A. E vou apertar, pressionar Ctrl B. A partir do momento que eu seleciono Ctrl B... Opa! É. É para esse ângulo aqui, ó. E aí eu desloco o meu mouse, né? O cursor ali, ó. Cruzando, né? Eu não sei exatamente em que sentido que a operação ocorre, mas a percepção que eu tive é que assim que você cruza uma das edges, né? Que no caso ali é uma das bordas, né? Assim que você cruza as bordas, olha, ele já te dê esse efeito, né? Então eu vou cancelar a operação. E como eu já mencionei antes, se você... É. Ctrl B. Quanto mais longe do objeto você estiver, né? Mais drástica, né? Mais brusca será essa transição, né? Então se você não quer fazer uma alteração muito complexa, é melhor que você posicione o seu cursor próximo do elemento, né? Ctrl B. E aí você inicia, né? Essa... Né? Essa... Esse drag aqui, né? Esse dragging. Você faz o arrasto e vê. Mas... Indo um pouco adiante, além disso, você também pode aumentar, né? O número de... Né? Do seu bevel. Então, aqui, olha. Você consegue... Você observe que eu estou fazendo o meu cubo ficar muito mais, né? Muito mais polido, né? Ele fica mais polido. Vou ctrl Z aqui de novo. Então, ctrl B. Então eu arrasto e começa a rolar ali, né? O scroll. Mas é sempre importante se ater ao número de vértices, né? Porque uma vez que você for importar esse objeto, como eu já mencionei antes, dentro do seu jogo, onde você for usar ele, se ele tiver muitos vértices, né? Isso aí pode reduzir a performance do seu jogo. Tá. Saí do meu modo de edição. Tá aí o meu cubo. Legal. Né? Vou deletá-lo. Incluir um novo maço primeiro. Eu vou mover o meu cursor. Ups. Cursor para o centro. Vou adicionar o cubo novamente. Vou entrar em modo de edição. Mas agora, ao invés de fazer essa mesma operação, eu quero fazer essa operação em apenas uma das minhas edges aqui, das minhas bordas, né? Só para a gente ver o comportamento. Então, ctrl B, né? E olha o que acontece. Lembrando que o meu limite é até ele encontrar, né? Uma outra borda. E aí, daí eu posso fazer o meu scroll e arredondar aí esse... Essa borda, né? Legal. Cliquei com o botão direito aqui para cancelar. Agora, vamos observar aqui o que acontece quando você tem, na verdade, vértices selecionados. Então, você ativa de forma diferente, que é shift e ctrl B. E a partir de agora, você faz essa operação, mas... O mesmo procedimento, só que incluindo shift, você faz ela em vértices. Joia? Então, galera, é isso, né? Espero que vocês tenham aprendido algo interessante. Qualquer crítica, sugestão, qualquer crítica ou sugestão, elas são muito bem-vindas, né? Ao passo que vocês me retornam, né? Esse feedback aí a gente aprende também e cresce. E esse é o propósito, tá? Então, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.